Evangelho do dia, 3 de abril, João 12, 1 a 11 Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, então, tomando meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se do aroma do perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que entregaria Jesus, falou assim Por que este perfume não foi vendido por trezentos denários para se dar aos pobres? Falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e roubava o que nela se depositava. Muitos judeus souberam que ele estava em Betânia e foram para lá, não só por causa dele, mas também porque queriam ver Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Os sumos sacerdotes, então, decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos se afastavam dos judeus e começaram a crer em Jesus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Meditação Maria guardava e meditava tudo no seu coração Lucas 2,19 É importante estar com Jesus, escutar a sua palavra, partilhar a sua vida. Porém, o mais importante ainda é reconhecer e acolher o amor que ele tem por nós, o amor que ele é. E Maria unge os pés de Jesus e seca-os com seus cabelos como ato de amor e que nos convida também a contemplar os pés de Jesus com amor, afeto e admiração. Judas não soube acolher, por isso, condenou o desperdício de Maria e fez cálculos a pretexto de ajudar os pobres. Maria, pelo contrário, fez desse amor a sua vida. O pobre, por excelência, é Jesus, que nos dá tudo o quanto possui, tudo o quanto é. Por isso, só ele deve ser o centro da nossa vida sem qualquer espécie de cálculos. Era justo que Maria honrasse esse corpo oferecido, derramando sobre ele o perfume precioso. Sejamos também generosos com o Senhor, que deu tudo e se deu todo por nós, oferecendo a ele o que somos e temos com amor e gratidão. Oração Estejam atentos e perseverem na oração. Efésios 6, 18 Senhor Jesus, Tu és o meu tudo e quero me lançar aos Teus pés com amor para escutar a Tua palavra e pedir perdão por todas minhas faltas. Senhor, concede-me a graça de viver estes dias da Tua paixão perto de Ti. E se generoso contigo, como foi Maria que desperdiçou um perfume tão precioso para Te honrar. Senhor, que jamais caia na tentação de pensar que aquilo que faço por Ti pode ser útil para outros fins mais ou menos piedosos. Jesus, cura, Senhor, o meu coração para estar sempre perto de Ti, aos Teus pés. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, a vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez. Dom Bosco Iluminai, Pai Iluminai, Pai Opa, 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 Opa. Opa, 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 Opa